Por um acidente envolvendo uma casa de choro, aquela, né? O Ocho Luiz, falou com ele, conta pra gente, Ocho, aqui na tela, vai. Olá, muito boa tarde, Samuca, boa tarde a todos do Cidade em Ação. Nós estamos aqui com o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, doutor Jean Nunes, e o comandante do Corpo de Bombeiros. O secretário acaba de determinar que o inquérito possa ser apurado deste fato ocorrido durante a noite deste domingo. Vamos conversar com o secretário Jean. Boa tarde, secretário. Quais as providências que foram tomadas por parte da Secretaria da Defesa Civil com o Corpo de Bombeiros e demais órgãos que ocupam o sistema de segurança no Estado? Boa tarde, Ocho, boa tarde, Samuca, todos que nos acompanham. Desde o início, desde que o fato ocorreu, a gente cuidou o Corpo de Bombeiros e adotou as providências iniciais de salvamento e resgate tirada das pessoas de lá pra, evidentemente, evitar um mal maior. Mas logo na sequência, a gente já, com a Polícia Civil, determinou a instauração de um inquérito policial, com a perícia sendo feita também agora pela manhã com a Polícia Civil, o Instituto de Polícia Científica, e paralelamente o bombeiro também agindo, que é uma atribuição própria do bombeiro na seara administrativa, interditando o local, aplicando multas e naturalmente também internamente apurando a responsabilidade daqueles que tiveram responsabilidade por esse fato. Isso é importante registrar que foi um evento realizado sequer sem comunicação ao bombeiro militar, de maneira que mais ainda exige uma atenção por parte dos órgãos. O bombeiro adotou as providências de interdição e de multa e, paralelamente, comunicação à Prefeitura e comunicação ao Ministério Público para também fazer suas apurações. Serve de alerta para que todos aqueles que estiverem aí iniciando ou com suas casas de sol, casa de evento ou estruturas temporárias para a realização de eventos, é fundamental e importante a comunicação antecipada ao bombeiro militar para que faça as vistorias e tenha aprovação, autorização. Porque qualquer fato dessa natureza acontecendo, a responsabilização poderá ser criminal, administrativa, na área civil e isso a Polícia Civil e o bombeiro militar estão fazendo. O senhor esteve pessoalmente no local e deu para perceber que uma estrutura é comprometedora em todos os aspectos. Estive pessoalmente, observei também a estrutura já cedida e causa estranheza exatamente isso. não ter sido comunicado ao bombeiro militar para que pudesse fazer suas orientações e melhoria e ajustes no projeto daquela estrutura temporária para a realização daquele evento. Então, é fundamental que tenha esse contato prévio, comunicação, a visita do departamento próprio do Corpo de Bombeiros para que possam fazer seus ajustes e garantir que o evento vai transcorrer com tranquilidade e com segurança. Secretário, muito obrigado. Nós que agradecemos. Além do Corpo de Bombeiros, através do tempo resposta para socorro às vítimas e o próprio SAMU, foi importante, de fundamental importância, para que eles pudessem chegar e ser atendidos com equipe médicas no local. Foram cinco metros atendendo e equipes do Corpo de Bombeiros do SAMU para conduzir as vítimas em estado considerado mais grave. Vale salientar que agora pela manhã, além da perícia, equipes do Corpo de Bombeiros do CREA, além do PROCON e outros órgãos, também estiveram presentes no local onde aconteceu o acidente, para ambos fazerem relatórios e serem encaminhados às autoridades policiais e ao próprio Ministério Público. mostrando isso para o programa Cidade em Ação. É com você. Ok, beleza, beleza. Tá aí. Eita, eita. Olha, é... O Hélio, Hélio... Abração, Hélio.